Oi meus amores, iniciando aqui mais um vídeo para o canal Nesse vídeo eu vou contar para vocês algo que eu escondi de vocês por um tempo Um acontecimento que teve com a saúdezinha da Ayla logo nos primeiros dias de vida Eu vou contar para vocês o que ela teve, vou contar como que tratou Vocês conseguem ver aí na capa, né? Mais ou menos, o que ela teve Então, esse vídeo aqui é para isso Antes de continuar, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa muito like E me segue no Instagram que vai estar aqui embaixo para vocês Gente, vamos lá Eu demorei a vir contar para vocês isso Porque eu queria ter certeza do que a Ayla teve, tá? A Ayla com 5 dias de vida começou a apresentar nela Começou a surgir umas bolinhas Eu vou deixar foto em todo momento que eu for falando sobre esse tipo de bolinha Para vocês conseguirem entender como que elas são Eu vou deixar foto porque eu tenho fotos de quando teve, né? Que eu tirei para poder até mesmo provar e mostrar para a prediatra Para poder saber o que ela teve realmente Eu não quis falar antes porque eu estava à procura de saber o que era Eu estava também tratando Eu queria aguardar tratar 100% e curar, né? E foi assim, gente Com 5 dias de vida, ela começou a apresentar umas bolinhas No corpo e aí no rosto Como se fosse uma espinha, tá? Tanto que quando surgia, eram umas manchinhas vermelhinhas E conforme ia passando os dias, ia ficando uma bolhazinha Uma secreçãozinha que era branca, tá? E depois ia crescendo de tamanho Depois que crescia, ela estourava sozinha Quando estourava, virava uma feridinha Uma coisa assim, bem estranha Eu comecei a ver que não era normal Porque eu sei que muitos bebezinhos, logo no início Tem muito aquelas tal de brotueja, pano beija Só que a Ayla, desde que ela nasceu Eu sempre tive muito cuidado com isso As primeiras visitas eram de máscara Ninguém beijava, tá? Ninguém beijava mesmo Então assim, era bem difícil ser isso, tá? E por isso que eu fui estranhando Porque virava machucado E aí deu atrás da orelha Dava em todo lugar Atrás da orelha Dava na testa, na boquinha, assim Perto da boquinha, perto do nariz Só que o local que mais deu E o local que ficou mais feio A situação foi na axila dela Como vocês podem ver aí na foto Que vai estar passando pra vocês agora Ficou com muitas bolhas na axila esquerda Não, na axila direita dela Foi onde estourou bastante bolhas E depois virou tudo machucado Ficou uma situação crítica Ingrid, será que ela não sentia dor? Sinceramente, eu não sei Mas eu encostava Ela não reclamava Então assim, eu acho que não Porque a Ayla não mudou o comportamento dela Por conta dessas feridas Então creio eu que não Acho que não, né? Acho que nem coçava mesmo Porque eu já ouvi falar que coça, né? Tanto que a princípio Quem me alertou sobre isso Foi a própria doula Que me acompanhou, tá? Porque mãe, né? A gente sente quando não é algo normal, né? Tanto que eu até falei Com meu marido, com a minha mãe Eles até achavam Que podia ser de mosquito Rojda de mosquito Mas eu sabia que não era Eu tinha um negócio lá no fundo Dizendo que não era algo normal Então eu saio andando pra todo mundo, né? Então assim, mandei pra amigas Mandei pra doula Mandei pra todo mundo que é mãe E eu, mãe de primeira viagem Tudo novo Então eu já me preocupava Por qualquer coisinha E aí minhas amigas também não sabiam Até que a doula também Eu conversei com ela Ela disse pra mim Que o filhinho dela Teve uma alergia tipo parecida Mas não dava bolha E aí ela já falou Fica alerta Ela que me alertou Inclusive, gente Ela me passou o contato De uma pediatra amiga Lá que ficou tipo Super à disposição de mim Sem me cobrar nada Pra poder Me tranquilizar no momento Porque eu queria saber o que era Era até de madrugada no dia Quase de madrugada Onze e pouca pra meia-noite E eu desesperada Só queria saber o que era Ela me passou o contato da pediatra Gente, a pediatra é super atenciosa Eu só não consigo ir nela hoje Fazer o acompanhamento com a Ayla Porque ela é bem longe de mim Sabe? Fica muito difícil É muita contramão pra gente Levar a Ailinha lá Mas ela foi maravilhosa Inclusive, ela que foi Que me ajudou E diagnosticou a Ayla disso Tá? Porque antes dela ter Esse diagnóstico Que é realmente O diagnóstico verdadeiro Que eu confirmei Com a última pediatra Que eu fui Com a Ayla Tá? Na consulta de 3 meses A outra me falou Simplesmente Que era uma alergia A sabonete de roupa Pra mim parar E usar o sabão de coco Tanto que não é Que eu uso até hoje O sabão de roupa dela E cadê, gente? As feridinhas que estavam Não tem, tá? Então não tinha nada a ver com isso Ela até me falou Que podia ser do calor Ou de mosquito Mas não era Entendeu, gente? Então assim É... Ainda bem que eu Saí mandando pra todo mundo Por quê? Ela falou pra mim poder Passar um hidratante qualquer Que não tinha nenhum tipo de Analgésico Pra tratar o que ela tinha Então assim Meio que o hidratante Não estava servindo pra tratar Né? Porque ela realmente Não diagnosticou nada na área Mas graças a Deus E também graças a dor Ela me passou o contato Dessa pediatra Ela me falou na hora Olha, Ingrid Ela tá com uma infecção Bacteriana de pele Tá? Que se chama impetivo Eu acho que eu Já tinha ouvido falar Ah, no curso de estética Mas eu nem me lembrava, gente Mas quando ela falou isso Ela falou também A seguinte Da seguinte forma pra mim Se você não tratar O quanto antes Se não melhorar O quanto antes Talvez ela tenha que ficar Internada Que na maioria dos casos Os bebês têm que ficar Internados Né? Que é uma infecção assim Que pode virar uma infecção Seríssima Né? Se não tratar direito Se não curar Tem cura Né? Tem tratamento Que você No caso da Ayla Eu curei com sabonete Até anotei um nomezinho Pra vocês Que é o tal do clorexidina Inclusive Ela mesmo que passou pra mim E por um acaso Eu tinha Esse sabonete em casa Até porque Era um final de semana E nem daria pra comprar Em farmácia Não vende Procurei em várias farmácias E não tinha, gente Tá? É... Eu comprei Foi numa loja de médicos No centro de Campo Grande Na Shopee também tem A internet tem Tá? E aí eu tratei Com esse sabonete Chamado clorexidina Vai estar a fotinha dele Pra vocês aqui do lado Tratei Com ele Uma vez ao dia Tá? No banho Ele é um sabonete Você dá o banho com ele Ao invés do outro Aí eu suspendi O uso do outro Né? Que eu estava usando Que era aquele da Johnson Recém-nascido Que é maravilhoso Usa até hoje Não teve energia Nenhum sabonete aí Graças a Deus Aí eu fiquei tratando Por mais ou menos Aí umas duas Semanas Três semanas Com ele E também É... Pra completar O tratamento Em casa Eu também usei A pomada Que ela me indicou Mupirucina De seis em seis horas Gente E... Assim Caso o bebê De vocês Apresente Qualquer bolhazinha Qualquer coisa Desse tipo Da foto da Ailinha Já fica em alerta Tá? Vai ao hospital Que esses negócios Que eu passei Pra vocês É só com receita Tanto que ela passou A receita Pra mim online Eu consegui imprimir E conseguir comprar Através da receita Sem a receita Não consegue comprar Esse Mupirucina Tá? Só a clorexidina E assim gente Essa infecção Que a Aila teve É... O engraçado Que... A gente não consegue Saber exatamente Com que foi pego Porque é uma infecção Que ela pega Né? Ela passa Então assim Ela é contagiosa Então ela passa É... A gente ainda não conseguiu Saber identificar Onde exatamente Ninguém tava Ninguém tava com isso Então só pode ter sido Mesmo ou do postinho De saúde Ou do hospital E aí fica essa dúvida A gente não consegue saber Porque a Ailinha Teve essa infecção Muito novinha Né? Com uma semana de vida Apenas Nem uma semana Cinco dias de vida E eu fiquei com muito medo Quando essa pediatra Falou inclusive Eu até chorei De desespero Já fiquei imaginando Caraca Minha filha vai ter que internar Com cinco dias de vida Não é possível E... Assim Bem complicado Eu achei que nem fosse Sará Porque assim Demorou um pouquinho Mas também não demorou tanto Né? Mas com os tratamentos Que eu fiz em casa Gente Foi o suficiente Pra tratar Então assim Eu só tô ouvindo Fazer esse vídeo Porque Sei que muitas mamães Primeiras de viagem Também Não deve ter ouvido Falar dessa infecção Sem essa infecção Ela existe Então a gente precisa Ficar alerta Né? Assim como eu consegui Tratar dessa forma Muitas pessoas aí Também Podem conseguir Mas eu indico vocês Pelo amor de Deus Qualquer coisa que tenha No bebê de vocês Não Não auto-medique ele Tá? Não Não receita você mesmo O que ele precisa tomar Leva no hospital Leva no médico Leva no pediatra Porque é O melhor profissional Que vai saber passar Né? É o remédio Que o seu filho precisa Né? Então assim gente É uma infecção Complicada Que pode Ter problemas Gravíssimos Se não tratada Graças a Deus Eu descobri Logo cedo Né? Porque é impossível Não descobrir Vai estourando As bolhas E vai aparecendo Umas feridas Muito loucas Atrás da orelha Aqui gente Era uma ferida Bem grande Inclusive Quando eu não sabia É o que era Eu até comecei a passar Aquela pomada Anistatina Sabe Que a gente passa Quando o bebezinho Tá assado Então Eu comecei a passar Essa pomada Porque eu não sabia Então assim Se não fosse Essa pediatra Diagnosticar ela Com isso Eu acho que Talvez ia ter que Internar ela sim Porque a primeira pediatra Que eu fui Ela simplesmente Não soube dizer O que era Ela só falou Que era alergia Ao sabão E não era Alergia ao sabão Porque se fosse Uma alergia Ao sabão Ela estaria Com alergia Até hoje Né? E eu uso O mesmo sabão Até hoje Eu não mudei sabão Eu não mudei nada Nenhuma maciante Não mudei nada Tá? Eu lavo com sabão Em pó Da homo De coco E também lavo Com em barra Então assim Gente Tomem cuidado Com bebês de vocês É um assunto Muito sério A gente tem que Ficar alerta assim Vai pela sua cabeça Eu acho que É a cabeça de mãe Muitas pessoas falam Que é loucura Mas não é não Tá? Mãe sabe Que tem algo de errado Inclusive eu fui A única A perceber Que tinha algo de errado Tá? Ninguém da minha família Conseguiu ver Que tinha Mas eu sabia Que não era Uma mordidinha De mosquito Eu sabia Que não era Uma alergia A sabonete Porque senão Não ia ficar Uma bolha E depois ia ficar Uma ferida Né? E ficava Uma ferida grandinha Tá? Só que as feridas Eu não consegui Acho que eu tirei foto sim De uma ferida Se eu tirei Vai passar aqui Pra vocês Tá? Era uma coisa Bem louca Tá? E assim Deu no corpo Inteiro Só que onde Deu mais mesmo As bolhas Pra estourar Foi no rosto E na axila O restante do corpo Ficou mais a manchinha E essa infecção Começa assim A manchinha em um lugar Daqui a pouco Vai se espalhando Pro restante do corpo Começa com uma manchinha Vermelha Depois dá uma bolhazinha Branca Ou amarela Né? E a bolhazinha Vai crescendo Daqui a pouco Essa bolhazinha estoura E depois vira uma ferida Na maioria das vezes Da Ayla virava uma ferida E é isso Aí gente Eu tratei dessa forma Com esse sabonete Como eu falei pra vocês A pomada Eu aplicava De seis em seis horas Em cada bolinha Da Ayla Foi bem complicado Porque ela tinha Cinco dias de vida Ela nasceu No tempo frio Né? Então assim De seis em seis horas Independente Se fosse de madrugada Ou não Eu aplicava A pediatra disse pra mim Pra de madrugada Descontar Não aplicar Mas como estava assim Uma situação Meia feia Sabe? Estava bem feio Na verdade A situação da Ayla Estava com bastante feridinha Eu peguei E apliquei Todos os momentos ali Sabe? Dava seis horas Eu pegava e aplicava E aí tinha aquele processo De tirar a roupinha toda Porque ela tinha no corpo inteiro Né? E aí aplicava no corpo inteiro Né? Onde tinha as bolinhas só Onde não tinha não E esse tratamento Graças a Deus Funcionou E aí depois De três semanas tratando As feridas Foi sumindo É... Eu... Praticamente Quando eu voltei De novo na pediatra Tinha sumido tudo Eu nem relatei É esse caso Pra outra pediatra Tá? Agora na última consulta Que eu fui Eu lembrei Pra poder confirmar mesmo Tá vindo aqui Falar pra vocês, né? Eu lembrei Fui e falei pra ela Mostrei as fotos E ela me confirmou Que foi essa tal de Impetigo mesmo Que ela teve Essa infecção De pele aí Que é seríssima Tanto adultos Tanto crianças Tem Então é isso Só pra alertar vocês Mesmo como mães Se der qualquer tipo de coisa No filho de vocês Tem dúvida Não sabe o que é Não sabe se tá bem Ou se não tá Leva no hospital, gente Não custa nada Tá? É melhor vocês levar no hospital Do que esperar E acontecer algo pior Tá? Graças a Deus Eu me alertei a tempo Eu cuidei a tempo E é isso O que eu falei aqui pra vocês Sobre o que eu usei, gente Não pega e sai com pena Sem saber o que seu bebê tem Tá? Porque tem vários tipos de infecções Que são até parecidas E chega a confundir, né? Porque tem vários tipos de infecção Tem fungo também Tem o tal de sarda Sarda? Sarda não Sarna humana, né? Que é um pouco parecido também Que eu já vi seguidoras no meu Instagram E relatar Que bebê esteve Que foi parecido com isso Eu tinha postado foto no Instagram Quando ela teve Mas depois eu não postei mais Não falei mais Inclusive quando eu descobri o que era Eu não falei Guardei essa informação Pra contar aqui pra vocês Em vídeo, né? E explicar direitinho E contar como que eu tratei Não pegue esses medicamentos que eu disse E sai pra comprar Se der no seu filho, não Vai no hospital Que é a melhor coisa, tá? Eu não sou médica Eu não posso receitar nada Eu tô passando os produtos Mas como eles são Vendidos só por Prescrição médica, né? No caso Esse mu, pirocina É bom você ir no hospital mesmo O sabonete Eu já tinha em casa Ele não precisa Sendo comprado em casa de médico Não precisa de receita não Tá bom? E na shopping também acho que tem E é isso, amores Essa foi Esse foi o caso da Ayla Tá? Que eu escondi de vocês Que eu não contei pra vocês E eu espero que de alguma forma Eu tenha ajudado vocês A ficar também mais alerta Ouve o seu coração Tá? Não deixa passar Seu filho apresentar Qualquer tipo de coisa Diferente ali do normal Já se preocupa Leva no hospital Fala com a pediatra Não deixa passar, gente Porque pode ser tarde depois, né? E essa foi minha experiência Com esse tipo de infecção Agora eu sou bem mais alerta Qualquer bolinha que aparece na área Eu já fico assim Que que é isso? Meu Deus Que que é isso, né? E é isso A gente é mãe A gente tá certo Sem preocupar mesmo Muito cuidado, gente Nosso ainda é pouco Pra nossos bebezinhos, tá? Então, amores O vídeo foi esse Se gostou Deixar muito like aqui Pra ajudar a divulgação Desse canal Porque o YouTube Só entrega Se tiver bastante like E interação de vocês Se não tiver interação Ele vai entender Que um vídeo não é bom, né? Então Não queremos isso Deixar muito like Comenta aqui embaixo Se você gostou do vídeo E também me segue no Instagram Que vai estar aqui embaixo Pra vocês E se não for inscrito Já se inscreva É isso, meus amores Um beijão No coração de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo